Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, o nosso Deus muito tem nos abençoado e o nosso coração muito, muito, muito está feliz por isso. E eu tenho certeza que você que está aqui não veio senão para ouvir a voz do Senhor, para receber de Deus, para edificar a tua fé e eu sei que o Deus que você serve é o Deus que entra com providência, é o Deus que te surpreende e que age na tua vida. Glórias a Deus! Levanta aí a tua cabeça porque vai ter um grande agir de Deus. Tem gente que talvez disse para Deus, eu preciso, Senhor, ver um grande agir teu dentro desta situação. O que eu podia fazer, eu já fiz. Onde a minha mão podia alcançar, eu já alcancei, mas a partir de agora é somente um milagre. Talvez você disse isso para Deus, a partir de agora é só um milagre, né? Então, aquieta o teu coração porque se é milagre que você precisa, é milagre que o teu Deus tem. Glória a Jesus! Patrícia, amore! Oi! Doutora Patrícia, muito, amo muito a sua vida. Obrigada por estar aqui, amo você. Saudades, minha amiga, logo, logo a gente está juntinha, viu? Glórias a Deus! Queridos, link do canal YouTube Nathalia Leandro está fixo aqui no vídeo. Passa lá, se inscreve, participa, tem campanha, tem oração, tem encontro com Deus. E eu tenho certeza que grandes coisas fará o Senhor, tá certo? Estou te esperando lá. Se você já é inscrito, já é educado, já é da família, então convida quando você puder para juntos darmos glórias a Deus ali naquele lugar, tá certo? Faça essa obra contigo. Sempre digo isso, juntos somos mais fortes, não é verdade? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom! Ellen Cristina, 2015, está nos Estados Unidos. Beijo, meu amor, que Deus o abençoe poderosamente que o Senhor, Ele seja contigo por onde quer que andares. Obrigada por estar aqui. Glórias a Deus! Vamos edificar a nossa fé através da palavra do Senhor? Veio para ouvir a voz de Deus? Então já chega declarando. Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que Deus falará contigo neste exato momento. É o Senhor que fala com você. Por intermédio da sua palavra que alimenta, que renova, que transforma, que sara. A palavra que edifica, a palavra que liberta. E eu quero profetizar que esta palavra está entrando na tua vida, na tua casa, na tua história de uma maneira muito poderosa. Mudando muita coisa, transformando muita coisa e operando milagre. Em nome do Senhor Jesus, se prepara para viver milagre, viu? É milagre verdadeiramente que você vai viver aí na presença do nosso Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. Lá em Josué, capítulo de número 3, versículo de número 5. Entenda só, aqui nós vamos entender que a palavra de Deus está nos falando de um período da história do povo de Israel. que eles estavam às margens do Rio Jordão. Você vai entender que o povo estava prestes a tomar posse da terra prometida. O povo estava a um passo de uma grande realização. A promessa, tão esperada, tão orada, tão chorada, tão querida, estava a um passo. Agora deixa eu lhe falar uma coisa. A um passo de conquistar algo grandioso, havia uma grande possibilidade. Talvez é exatamente esse o cenário que você está vivendo. Tem uma grande impossibilidade diante de você. E talvez pelas adversidades, talvez pelas dificuldades, talvez pelas fragilidades da tua estrutura humana. Você está olhando e está até dizendo, não, eu não vou conseguir passar, não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Talvez você está aí, ó, achando que é até momento de desistir. Mas sabe o que o papai fala para você? Se você pudesse enxergar o que está adiante, se você pudesse enxergar o que está além dessa barreira, se você pudesse enxergar o que está além do Rio Jordão, você ia entender que todo o esforço feito aí vai valer a pena. Tudo quanto você, olha aqui, tudo quanto for necessário fazer aí deste lado vai valer a pena. Às vezes a barreira é tão grande que ela cega os nossos olhos. A gente não consegue ver o que tem depois. A gente não consegue ver o que tem além. Às vezes a crise está tão grande que a gente não consegue enxergar o que está por vir. Às vezes, olha aqui, a humilhação está tão grande que a gente não consegue enxergar o que está por chegar. Você está entendendo? Papai fala para você nesta hora. Ei, se tem um grande empecilho na tua frente, se tem uma grande barreira diante de você, se tem um grande impossível diante dos teus olhos. Ei, depois dele tem coisas muito, muito, muito maiores e você não pode parar diante disso agora. Não pode. Talvez tenha gente estar dizendo assim, mas missionário, o Rio Jordão, ele não vai dar para atravessar desta forma. Não vai dar para chegar do outro lado. Eu não vou conseguir vencer essa crise na minha vida conjugal. Eu não vou conseguir vencer essa crise na minha vida financeira. Eu não vou conseguir vencer essa crise na minha vida ministerial. Não irei vencer esta crise na minha vida espiritual. Eu estou em crise, tem empecilho, tem barreira, tem dificuldade, tem luta. E eu não estou vendo o porquê de prosseguir com isso. Deixa eu lhe falar uma coisa. A barreira, ela tem esse poder de roubar a visão do que está por vir. De roubar a visão daquilo que está além. De nos limitar a nossa visão, nosso campo visual, a ponto de nós não enxergarmos o sentido do porquê lutar diante de tanto empecilho, tanta barreira e tanta dificuldade. Mas deixa eu falar algo. Deus sabendo da tua estrutura humana, ele marcou este encontro. Sabe para quê? Só para dizer para você. Ei, ei, vale a pena porque o que está lá na frente, o que está adiante, o que você não enxerga agora, por causa do teu campo visual limitado, devido à barreira que está na tua frente. Papai está dizendo, é coisa grande e é para você. E papai disse para ti, não desista agora. Na banablaçorene canta. Declara aí nos comentários se é para você essa palavra. É para mim esta palavra, Jesus. É para mim esta palavra, Senhor. Deus, ele fala para o teu coração neste momento. Ei, essa luta está limitando a tua visão. É, está limitando a tua visão, está limitando a tua maneira de enxergar as coisas. A barreira, ela tem isso. Eu imagino, olha aqui, que no meio do povo de Israel sempre tinha alguém para olhar e falar assim, se tem uma terra prometida e se ela já está tão perto, por que o Rio Jordão está entre nós? Se tem algo tão grande da parte de Deus, por que tem esse empecilho aqui na frente? Se tem um milagre me esperando lá na frente, por que que tem essa dificuldade tão grande na minha vida? Não era tão mais fácil Deus me conduzir por um caminho onde não houvesse nenhuma barreira, nenhum empecilho e simplesmente eu chegasse na terra prometida? Seria mais fácil. Não é a maneira que Deus gosta de trabalhar. Na tua vida nunca foi fácil. Na tua caminhada... Conta aí nos dedos o que é que foi fácil para você. Conta. Olha aqui, tem gente que está aqui que até as coisas mais simples, que para as outras pessoas acontecem num piscar de óleo, que para as outras pessoas elas simplesmente amanhecem o dia dizendo, eu vou fazer isso, vai lá e faz mesmo. Até as coisas mais simplórias da vida para você é uma dificuldade. Você sabe do que Deus está falando. Tem gente que já chegou para Deus e disse, Deus, por que, Senhor, que para mim tudo é difícil? Por que que para mim história tudo parece impossível? Coisa que para as outras pessoas basta elas quererem, basta elas decidirem, basta elas caminharem, a coisa acontece, são coisas simples. Não é coisa de outro mundo, não. Mas quando é para mim, quando está na minha mão, quando está dentro da minha história, quando sou eu que estou fazendo, o simples se torna impossível. Sabe por que Deus permite isso? Porque Deus gosta de te dar bagagem. Deus gosta de te dar bagagem. Deus gosta de te dar experiência. Você está como Jó. Antes eu ouvia falar de ti, Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Você está entendendo? Essa é a diferença. Daquele que só ouve falar. Daquele que só escutou o testemunho. Daquele que ouviu a respeito de milagre. Essa é a diferença. Aquele que vê. Aquele que contempla. Aquele que vive. Aquele que vivencia. Você está entendendo? E você não é aquele tipo de gente que ouve falar. Tu sabe disso. Sempre foi assim na tua vida. Você não é o tipo de gente que ouve falar. Você é o tipo de gente que vê. Você é o tipo de gente que vive. Você é o tipo de gente que contempla. Na braçore, né? Canta. Da braçore. E papai está dizendo. Não vai ser essa barreira que está aí diante de você. Que agora vai fazer você desistir. Porque o que está além dela vale muito a pena. Vale. Ah, queridos. Olha aqui. Olha aqui. A Bíblia vai dizer que eles tinham que atravessar o rio. Você está entendendo? Eles tinham que atravessar o rio. Agora, estudiosos vão dizer que exatamente este período era período de cheia. Agora, imagina como que uma nação inteira, com homens, mulheres, crianças, animais, tudo quanto tinha. Imagina como que eles iriam passar aquele rio em cheia. É impossível. Eu imagino, olha aqui, que a proporção de água era muita. Eu imagino que a correnteza era forte. Eu imagino que tinha muita coisa contrária. Mas sabe por que que isso estava acontecendo? Porque o que estava lá na frente valia muito a pena. E Deus estava dando mais uma experiência para o seu povo. Olha aqui. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu costumo dizer que quando a coisa, ela fica bem estreita, sabe? Aquele momento que você diz assim, Deus, eu nem acredito que isso está acontecendo comigo. Deus, eu nem acredito que sou eu que estou vivendo esse negócio aqui. Talvez algo que era para ser simples ficou impossível na tua vida e te trouxe essa angústia, essa inquietude no teu peito. Aí, olha aqui. Talvez você está dizendo, Deus, eu nem acredito na Brassorinecanta, da Brassoria, que esse negócio está acontecendo justamente na minha vida. Aí, sabe o que que eu percebo? Eu percebo que sempre que a gente se encontra numa situação dessa, desse tipo, é porque algo muito maior está nos esperando lá na frente. Tu não percebeu ainda, não? Que quando a guerra se trava aí é porque a vitória, olha aqui, é coisa extraordinária. É verdadeiramente coisa, ó, coisa tremenda. Ah, papai está falando para você nesta hora, está estreito. Olha aqui, a luta está grande. O peso parece que está mais forte, parece que nas tuas costas está mais pesado do que o de costume. Pois é, porque tem coisa nova chegando aí. Tem coisa nova chegando aí. Ah, Ravana. E o Deus que operou antes é o Deus que opera agora, viu? Essa barreira, esse empecilho não vai te impedir de chegar lá. Você está entendendo? Eu sei que cada, cada célula do teu corpo, cada estrutura que você tem, está tentando te convencer que não vale a pena. Que não dá certo. Que você não vai conseguir. Que você não vai chegar. Mas papai, ele fala para você nesta hora. Vai no abraço. Eu sou o mesmo Deus que operei no passado e eu opero agora. Você está entendendo? Sabe o que que eu acho lindo? A Bíblia vai nos dizer que quando o povo saiu da terra do Egito, o povo teve que atravessar o quê? O Mar Vermelho. Deus fez o quê? Dividiu as águas. Abriu o caminho para o povo passar. Eles estavam saindo da terra do Egito. Mas para entrar na terra prometida, olha aqui, não seria diferente. Eles teriam que atravessar as águas. Eles teriam que passar no meio delas. Mas sabe como eles conseguiriam fazer isso? Com Deus abrindo o caminho para eles passarem. É desse jeito. Sabe o que que eu vejo? Eu vejo Deus assinando. Ó, recebe. É de Deus e é para a tua vida. Eu vejo Deus assinando. Deus estava assinando a liberdade do povo. Quando eles saem da terra do Egito, eu vejo uma assinatura de Deus no meio das águas. Você está entendendo? Deus abre um caminho onde não existia. Para fazer o povo passar por onde eles deveriam passar. Para conseguir a sua liberdade. Você está entendendo? É uma assinatura de Deus. Dizendo, sou eu que estou fazendo você sair deste lugar. E sou eu que estou conduzindo os teus passos nessa terra. Agora observe só uma coisa. Depois de ter assinatura de liberdade na palma da mão. Olha aqui. O povo, para entrar na terra prometida. Para entrar na promessa que Deus havia feito. A assinatura tinha que vir de novo. Você está entendendo? Você está entendendo? Olha aqui. Olha aqui. Eles estavam diante do rio. E para atravessar somente o milagre de Deus naquele lugar. Aí eu imagino o Senhor assinando e dizendo assim. Eu assinei a saída. Eu assino a entrada. Eu assinei a liberdade. Agora eu assino a posse da promessa. Você está entendendo o que o papai está falando para você? Olha aqui. É uma palavra profética que é só para quem crer. Recebe aí do outro lado. Vai vir uma assinatura de Deus para a tua vida. Ele não já fez antes? Olha aqui. Aqui não era a primeira vez que eles iam atravessar águas não, querido. Olha. Já tinha atravessado antes. Lá no mar vermelho. Quem tinha assinado aquela libertação. Quem tinha assinado liberdade na vida do povo era o Senhor. E aqui não seria diferente. Deus iria assinar agora a posse da terra prometida. É. O Senhor iria abrir caminho novamente como havia feito no passado. Deixa eu profetizar sobre você nesta hora. O mesmo Deus. Olha aqui. O que assinou lá atrás é o que assina aqui na frente. O mesmo Deus que agiu no passado é o que age agora. O mesmo Deus que abriu caminho onde não existia abre caminho de novo para você tomar posse dessa terra. Aqueta o teu coração porque esta barreira não vai ser o suficiente para te parar. Essa barreira não será o suficiente para te deter. Tem uma assinatura de Deus vindo, abrindo o caminho para você. Tem uma assinatura de Deus vindo, abrindo o caminho para você. Olha aqui. Quando eu olho, quando eu olho o mar se abrindo para o povo receber liberdade. Quando eu olho o rio Jordão se abrindo para o povo entrar na terra prometida. Eu vejo Deus dizendo, sou eu que te conduzo. Sou eu que assino vitória. É uma assinatura de Deus. Deus está deixando a marca dele na saída do Egito e na entrada da terra prometida. Você está entendendo? Papai está dizendo para a gente aqui, te prepara. Porque vem uma assinatura dos céus para a tua vida. Te prepara. Porque o Deus que tirou, é o Deus que tirou da terra do Egito. É o Deus que coloca na terra prometida. Você está entendendo o que o papai está falando para você? Aquieta o teu coração porque se for preciso, Deus repete milagre. Tá? Entendeu o mistério? Entendeu o mistério? Olha aqui. Abriu as águas lá na saída do Egito. Pois vai abrir as águas de novo para a entrada da terra prometida. Papai está dizendo para você, ele faz do jeito que ele quer. Quem foi que disse assim, não só acontece uma vez. Não, não vai mais acontecer. Acontece. Se Deus quiser, ele pode fazer. Ele tem poder para fazer o que ele quiser. Ele repete milagre. Ele traz coisa nova. Ele faz do jeito que ele quer, do jeito que é necessário fazer. Você está entendendo? Papai está dizendo para você, descansa. Tem uma assinatura dos céus chegando para a tua vida. Uma assinatura, olha aqui, que vai abrir caminho para você entrar na terra prometida. Para você saber que é Deus que está conduzindo este lugar. Eu vejo Deus assinando algo para a gente aqui. Se é para você, declara. É para mim esta palavra. Quando você faz isso, é da legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Papai está dizendo para você, te prepara. Porque o que eu já operei antes, eu opero de novo porque eu sou Deus. E ó, e dessa vez é para coisa maior, viu? Dessa vez, ó, dessa vez é para coisa maior. Ali, era para a saída do Egito. Agora, agora é para a posse da promessa. Posse da terra. Papai está dizendo, a assinatura está vindo para a palma da tua mão. Arraba na blasone cantada brachere venemenei. Tem gente que está aqui ouvindo a palavra que já pode começar a se preparar. Pode começar a se preparar. Sabe por quê? Porque a assinatura está chegando para a glória. Assinatura de vitória. Assinatura de milagre. É, assinatura de prosperidade para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ah, não, missionário. Mas é porque, é, mas é porque quando fala de prosperidade... Deixa eu lhe falar uma coisa. Olha que o que é para você receber no céu, na eternidade de glória, está reservado para a tua vida. É lá que você vai usufruir. Mas o que é para você receber aqui na face da terra, vai ser aqui na face da terra que você vai tomar posse. Então, se posicione por fé, como quem vai receber essa assinatura de Deus e vai entrar na terra prometida em nome de Jesus. Arraba na blasone cantada. Olha aqui. A Bíblia vai dizer que Josué abriu a boca e disse, santificai-vos. Se coloca no posicionamento certo. Prepara aí a vida. Se organiza. Porque amanhã... Olha aqui. Porque amanhã fará Deus maravilhas no meio de vós. Você está entendendo? Você está entendendo? Já vai se posicionando. Está chegando. Ah, não, missionário. Eu vou deixar para me preparar quando chegar. Vai? Vai ser pego de surpresa? Se Deus já te deu o direcionamento, se Deus já falou contigo, comece a se preparar. Prepara a vida. Prepara a história. Prepara o coração. Prepara a mente. Prepara a casa. Prepara tudo. Na blasone canta. Prepara a mano. Prepara tudo. Papai está dizendo para você. Olha aqui. Olha aqui. Vai ter maravilhas neste lugar. A assinatura já foi dada. Deus já assinou esta vitória. Este milagre na tua vida. E papai está dizendo para você. Já vai alegrando o teu coração e se aquietando na presença dele. Vai na brancê, né? Canta. Porque é coisa linda. É coisa grande. Ah, tem coisa nova e maior chegando para a tua vida. Tem coisa nova e maior. É. Papai está dizendo para você nesta hora. Está chegando. Olha aqui. O povo ia tomar posse da terra prometida. Você está entendendo? Uma promessa que eu imagino que por noites e noites eles deitaram a cabeça no travesseiro e pediram a Deus. Deus, quando será que a gente vai entrar naquela terra que manda leite e mel? Quando será que a gente vai chegar naquele lugar que o Senhor nos prometeu? Quando será, Senhor, que isso vai acontecer na nossa vida? Quando será que a gente vai sair desse deserto? Aí sabe o que eu acho lindo? Aí sabe o que eu acho lindo? Aí Deus deixa a assinatura dele para dizer, é agora. Aí Josué abre a boca da parte de Deus e diz, santifica, santifica. Vai aí, prepara. Se organiza. Faz o que precisa fazer. Que tem maravilha chegando. Eu profetizo sobre você. Tem maravilha chegando. Quem assinou esta vitória foi Deus. Quem declarou este milagre na tua vida foi o Senhor. E te prepara que é coisa nova e coisa grande vindo para a tua vida. Em nome de Jesus. Se você crer, toma posse. Recebe essa palavra e entende que é para o teu coração. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Eu quero orar juntamente com você. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração nesta hora. Olha aqui, queridos. Deus me faz ver de uma maneira muito nítida. Tem gente aqui recebendo a assinatura de Deus para coisas novas, coisas grandes. Assinatura de Deus. Papai está assinando. Assim como ele assinou a passagem da terra do Egito. Olha aqui. Para o percurso no deserto. É o mesmo Deus que está assinando do deserto para a terra prometida. Assinatura de vitória, de posse para a tua vida. Toma posse em nome de Jesus. Assinatura que vai abrir caminhos para você passar e viver grandes promessas na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Põe teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Clamemos em nome de Jesus. Lembrando, o link do canal YouTube Natália Leandro está fixo aqui no vídeo. Vai lá. Se inscreve. Participe. Estou te esperando. Deixa a tua curtida. Compartilha com alguém. Marca alguém aqui nos comentários, tá bom? Para ouvir a palavra, para orar conosco ou para ser apresentada em oração. E oremos agora. Ora daí, que é a hora daqui. E juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer e não ter sido o santo nome. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas tuas muitas misericórdias. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu agir. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Senhor, a assinatura que a gente viu ao sair daquela situação, que a gente sabia que era o Senhor que estava assinando aquele milagre, aquela vitória, aquela transição na nossa vida. Meu Deus, vai ser muito semelhante ao que está para acontecer. A assinatura de milagre, de vitória, de posse. Meu Deus, está vindo para a mão desta pessoa agora. Vai preparando o coração, vai preparando a mente, vai preparando a vida, prepara tudo que precisar ser preparado, porque vem uma assinatura de Deus. Deus já liberou a assinatura. Olha aqui onde caminhos vão se abrir, onde você vai passar e vai tomar posse da promessa linda, maravilhosa que Ele reservou para a tua vida. Em nome de Jesus, receba a providência de Deus agora. Agora, meu Deus, toma nossa vida, nossa casa, nossa família, nos ajuda em tudo. Não nos deixe enfraquecer, desistir. Não, Senhor, a gente vai passar por esta barreira, vai. E o que está lá na frente, meu Deus, vai valer a pena. A gente vai passar por este empecilho, vai. Ele não vai ser o bastante para nos roubar a fé, as forças e o ânimo. Não, Senhor, a gente vai passar por cima. E eu creio que lá na frente, meu Jesus, nós vamos comemorar, dando glórias a Ti, porque esta assinatura de vitória, de milagre, veio da Tua mão. Toma a nossa vida, a nossa história, nos abençoa e se conosco. Assim, nós te pedimos em nome de Jesus. Se você crê e ora comigo, confirma aí nos comentários com o Teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Que o Papai do Céu abençoe poderosamente, ó. Beijo grande no coração. Te amo muito em Cristo, Jesus. Fica na paz de Cristo, que o Senhor seja contigo. Amém?